Essa é uma Constituição singular, porque ela não partiu de um pré-projeto, não houve um anteprojeto da Constituição, embora tenha havido a chamada Comissão Afonso Arinos, que fez o pré-projeto ou anteprojeto dos assim chamados notáveis, mas não houve um projeto inicial. E houve então várias comissões, subcomissões, que desenvolveram e fizeram a junção nesse amplo projeto da Constituição. E é uma Constituição que também tem vários marcos, um deles a abertura com os direitos fundamentais. O artigo 5º, que talvez deva ser um dos mais amplos do mundo, reconhecendo vários direitos e que teve depois acréscimos no texto constitucional, valorizando, por exemplo, os tratados de direito internacional, de direitos humanos, uma série de desdobramentos, proteção dos dados, a ideia da celeridade do processo. E são coisas que foram sendo acrescentadas diante da própria experiência. Mas o texto tem a ideia da divisão dos poderes, as cláusulas pétreas, os direitos fundamentais são considerados cláusulas pétreas, portanto, não podem ser mudadas nem mesmo por emenda constitucional, o sistema de divisão de poderes. E essa Constituição enfrentou uma série de desafios. O primeiro deles era a inflação. Alguém já disse que essa Constituição é inflacionária, porque em todo ponto ela prevê que os pagamentos serão corrigidos monetariamente. Então, é como se ela incorporasse a inflação. E o Brasil, a partir de 1994, portanto, seis anos depois da promulgação da Constituição, deu em sejo a superação da inflação, com o Plano Real, que agora celebra o seu 29º ano. Portanto, veja que a gente deu conta de resolver um problema que era seríssimo e que afetava a vida de pobres e ricos, mais de pobres até do que dos ricos. É uma Constituição que se abre também para os direitos sociais, reconhecendo o direito de todos os empregados, de todos aqueles que, de alguma forma, estão prestando serviços. É uma Constituição que tem que ser, até pelo tamanho do Brasil, uma Constituição federativa. De novo, uma cláusula pétrea, a ideia da federação, que depois também vai gerar uma série de confusões, como a gente sabe, no próprio governo Bolsonaro nós tivemos esses embates. Matéria do SUS é matéria de competência da União ou dos estados e municípios? Como lidar com isso? Uma conquista que eu acabo de mencionar, o SUS. Veja que nós mal falamos, lamentamos, muitas vezes, os serviços mal prestados do SUS, do sistema de saúde, mas estamos dizendo, a partir desse exemplo agora do Faustão, que o sistema de transplante é um sucesso. Num dia, nós chegamos a vacinar 3 milhões de pessoas no Brasil, população de alguns países. Isso foi vitória do SUS na crise da pandemia. Então, o SUS saiu extremamente fortalecido e é uma obra da Constituição de 1988. Então, eu acho que nós temos muito que comemorar nesse 35º ano. Passamos por testes incríveis. Esse próprio governo anterior submeteu-nos a vários testes, esses desafios, esses xingatórios, essa depreciação das instituições. Nós tivemos, ao longo desses 35 anos, dois impeachment presidenciais levados a cabo. O caso do Collor e o caso da Dilma. E não houve nenhuma tentativa de ruptura. Então, eu acho que temos muito que comemorar. Também fizemos mudanças importantes. Alguém disse, um problema da Constituição de 88 é que era de 88 e não de 89, quando caiu o muro de Berlim. Então, era uma Constituição com uma feição estatizante. Nós conseguimos, a partir do governo Fernando Henrique, desestatizar um pouco os serviços na Constituição. E avançamos positivamente nisso. No 1º de janeiro, eu participei da posse. Depois, no dia 3, fui a Santos acompanhar os funerais do meu amigo Pelé. E voltei a Brasília e, em seguida, viajei. Fui para Portugal. E lá estava, no dia 8, almoçando com um amigo, hoje juiz da corte europeia, e conversava sobre como tinha sido pacífica a transição no dia 1º de janeiro. E, em seguida, vieram as notícias da invasão do Supremo, da invasão do Congresso, da invasão do Palácio do Planalto. Eu logo voltei para casa, cuidei de marcar uma passagem para voltar ao Brasil. No dia seguinte, consegui voltar ao Brasil e depois visitei o Supremo. E não resisti, chorei. Porque, de fato, era uma casa que eu frequento há tantos anos ser tão vilipendiada. E fiquei um pouco com vergonha de todos nós. Porque, de alguma forma, é como se o Brasil tivesse permitido esse desastre. É uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Como chegamos a esse ponto? E a segunda pergunta é, o que nós devemos fazer para não permitir que tal coisa se repita? E eu acho que o Brasil tem dado respostas a isso. Uma justiça eleitoral forte, um Supremo Tribunal Federal forte. Essa resposta que diz respeito à inelegibilidade do presidente que causou todos esses danos institucionais. Acho que tudo isso é uma lição que o Brasil dá ao mundo. Eu tenho dito em várias palestras que a gente poderia comparecer aos locais contando o que foi o desastre. Como foi o atropelamento. Mas a gente comparece hoje dizendo como nós evitamos o desastre. Como nós evitamos o atropelamento. Esse é um ativo que as instituições brasileiras têm. Congresso, Executivo. Mas o Supremo Tribunal Federal participou disso e foi ativo nesse quadro. De fato, nós vimos que havia risco. Havia riscos em toda aquela concepção. Eu devo confessar que temi muitas vezes. No 7 de setembro de 21, eu achei que podíamos ter risco de aquilo descambar para a violência e para uma virulência. Depois tivemos 2022, com todo aquele quadro e toda aquela confusão. Depois tivemos as eleições, com todas aquelas discussões, impertinências. O Ministro da Defesa dizendo impropriedades a propósito das urnas. Agora nós estamos até sabendo, não sei se sabemos bem ou mal, que eles utilizaram até o hacker de Araraquara para testar as urnas. São coisas assim que a mente normal não consegue apreender. Mas tudo isso ocorreu. Depois tivemos o 12 de dezembro, quando houve a diplomação do presidente Lula e toda aquela confusão em Brasília. A prisão de um tal cacique e toda aquela confusão na Polícia Federal e ameaça de incendiarem ônibus, carros e explodirem postos de gasolina. E depois, já agora, passamos a posse em um quadro de normalidade e vem esse 8 de janeiro, que até hoje nos soa um tanto quanto esquisito. Mas claro que há um erro aqui capital que, de alguma forma, as instituições aceitaram e fizeram mal. Fizeram de forma errada, que é permitir que alguém se acampe em frente de quartel. Até eu tenho dado esse exemplo. Se o MST tivesse decidido acampar em frente dos quartéis, quantas horas eles ficariam lá? Essa tolerância tem que ser sempre repudiada. E, por isso, acho que a gente deve comemorar com muita força esses 35 anos da Constituição, essa prova de resiliência, aproveitando exatamente esses episódios que mostraram que, quando a noza pode ser uma liderança, quantos riscos podem ter para a democracia? Os danos que causaram. A imagem do Brasil. O Supremo invadido, o Congresso invadido, o Palácio do Planalto invadido. Nós não merecíamos isso. É preciso que a gente todo dia diga que repudia esses atos. Eu acho que nós vamos ter que estar sempre atentos para a defesa da democracia. E um ponto importante, eu acho que foi um aprendizado, é que nós devemos estar muito atentos para as redes sociais. Nós vimos que toda essa trama, que resulta no 8 de janeiro, vem das redes sociais. E, por isso, inclusive, essa imprevisibilidade e essa, talvez, falta de atenção dos próprios órgãos de segurança. Ah, o dia primeiro passou tudo bem, vamos agora achar que está tudo normal e os ônibus chegando e não houve essa precaução. Mas, de qualquer forma, nós devemos fazer mais. Nós devemos tentar educar as pessoas, formar as pessoas, chamar as pessoas para as suas responsabilidades. Não podemos, de fato, permitir que, a partir dos próprios cargos, dos nossos cargos, das nossas instituições, partam agressões para o sistema democrático. E, claro, precisamos cada qual discutir o que é possível fazer para aprimorar as instituições. Acho que as instituições deram boas respostas. O Brasil se saiu bem desse teste. Mas teve risco? Certamente teve. O que nós podemos dizer? Qual seria o futuro do Brasil em uma eventual reeleição de Bolsonaro? Certamente temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar com esses valores democráticos. Os partidos podem eleger, lançar candidatos, devem ter essa liberdade. Mas devem também ter a cautela de escolher pessoas com compromissos democráticos. Como você abriu essa conversa, a democracia é um sobrevalor. Não está em jogo. Nós não devemos colocar em jogo. Ah, vai ser mais privatização ou mais estatização? Tudo isso faz parte do jogo. Mais defesa de determinados direitos ou de outros, mais ênfase, isso faz parte da política pública e de quem ganha a eleição com as mensagens que possa ser. Mas colocar em jogo a democracia? Não. Então nós devemos estar atentos a isso. E certamente fazemos esforços nesse sentido. E claro, cada qual, cada instituição fazer a autocrítica devida. Em que medida eu estou agravando as tensões? Ou, eventualmente, não estou contribuindo para o que está no texto constitucional, que é a independência e a harmonia entre os poderes. É preciso que a gente esteja atentos a isso para não contribuir para esse enfraquecimento institucional que leva a uma desconfiança. As brigas, os desacatos entre autoridades acabam nos desmerecendo a todos. Isso é fundamental que a gente tenha em vista. Eu tenho a impressão de que sim. Eu tenho a impressão de que até a eleição do Bolsonaro e com aquelas mensagens que nós passamos a ver antes mesmo da sua eleição, nas campanhas que havia contra Dilma Rousseff, saudades dos militares, saudades do AI-5 e coisas do tipo, mostram uma certa amnésia coletiva. Eu já disse isso em outras ocasiões. Quando me deparava com aquelas faixas, eu dizia, pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que dizem. Nós estamos, ao defender o tempo militar, a ditadura militar, nós estamos defendendo tortura. Nós estamos defendendo o medo. Nós estamos defendendo a censura. É isso que precisa ser dito de maneira muito clara. Ditadura militar é tortura. Ditadura militar rima com censura. Nós não podemos defender isso. E isso foi defendido, inclusive, por Bolsonaro, já na presidência. Uma das novidades da Constituição de 1988, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, é o controle da omissão, da chamada omissão legislativa. Significa dizer que se há um direito assegurado na Constituição e que não foi regulamentado pelo legislativo, o judiciário deve poder fazer algum tipo de censura, até talvez suprir a omissão em casos mais graves. Você se referiu também a um outro aspecto que provocou muita tensão durante esse período da pandemia. O SUS é um sistema integrado. Nós temos o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E o que tivemos na pandemia? A cabeça do sistema desapareceu, porque a União perfilhava uma outra orientação. Defendia a imunidade de rebanho. Não queria participar desse sistema. O que o Supremo, então, provocado pelos Estados fez? Diz que os Estados e municípios podem estabelecer medidas de restrição das pessoas terem que sair de casa, por exemplo, ou terem que se recolher em casa, o chamado lockdown. E isso provocou uma irritação muito grande e um confronto, talvez até, entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Qual era o discurso, inclusive, dos seguidores do Presidente da República, então? É que o Supremo estava impedindo a Presidência da República, o Poder Executivo, de implementar a sua política. E eu pergunto, qual era essa política? Era a política da imunidade de rebanho, que dizia que teríamos 3 mil mortos. Ao fim e ao cabo, nós tivemos mais de 700 mil mortos. E se não fosse, eu posso dizer, sempre numa formulação hipotética, a ação do Supremo Tribunal Federal, talvez nós tivéssemos chegado a um milhão ou mais de mortos. Então, eu acho que o Tribunal agiu corretamente na defesa do direito à saúde, do direito à vida e fez o correto enfrentamento. A política da imunidade de rebanho, como nós vimos, aqueles que previram 3 mil mortos, era a política do Jim Jones. Nós teríamos, na verdade, uma hecatombe. E isto, de alguma forma, foi evitado. Poderíamos ter evitado talvez mais se tivéssemos tido condições de antecipar essas ações. Mas, nesse caso, provocado por governadores, por prefeitos, nós agimos e agimos bem. De que um dos marcos importantes da gestão da presidente Rosa Weber terá sido a solução de dois problemas que fragilizavam muito o Tribunal. Um, as decisões monocráticas. Que, às vezes, eram dadas e não eram referendadas. Ou não eram imediatamente referendadas. Isto foi resolvido. E, até com a ajuda da tecnologia, hoje, o plenário virtual nos permite discutir e referendar ou não as decisões liminares. Não há, portanto, mais esse problema. Veja que vocês também não discutem mais isso na imprensa. O segundo problema eram os pedidos de vista. Que ficavam, também, por longos períodos, sem que fossem decididos. Agora passamos a decidir. Temos prazo e há uma obrigatoriedade de devolução da vista. Pode-se pedir vista para examinar. Então, esses dois problemas foram resolvidos. O que nós estamos debatendo? É a melhoria no processo de deliberação. De, eventualmente, podermos ter, ao invés de votos que se sobrepõem ou que se sucedem, termos, talvez, um relator que tenta conciliar posições e representar, se não a unanimidade, pelo menos a maioria do Tribunal. Isso nós estamos discutindo. Mas não se trata de voto secreto. Se trata de votos ponderados, em que o relator vai apresentar não apenas o seu voto, o que se chama o sistema Percúria, mas ele vai apresentar o voto, a posição de uma maioria, eventualmente. E haverá também os votos minoritários. E todos eles serão conhecidos. Qual é a posição do ministro A ou do ministro B? Ela será conhecida. Portanto, o princípio da publicidade, da transparência estará garantido. Então, não há essa ideia do voto secreto. Talvez seja uma hipérbole, uma figura de linguagem, essa história. Mas, certamente, não precisamos levar dez sessões para decidir sobre um caso. Porque cada voto se alonga. Talvez nós pudéssemos ser mais sintéticos e nos comunicar de uma maneira mais adequada. Certamente nós devemos estar atentos a essa desfuncionalidade. Muitas vezes não é razoável que nós nos reunamos e que levemos tanto tempo para deliberar sobre um tema qualquer. Juiz de garantias. Nós ficamos mais de dez sessões discutindo isso. Ainda estamos discutindo o marco temporal. Veja, muitas vezes, sem pedido de vista, os julgamentos se alongam. Talvez se nós fizéssemos construções, conversas, nós pudéssemos reduzir esse tempo e respondermos a várias demandas que estão aí presentes. Então, eu imagino que nós estamos maduros para esse debate. Se vamos fazer em todos os casos ou nos casos mais importantes, essa é uma questão que vamos avaliar. Mas acho fundamental que nós estejamos atentos a isso e que saibamos comunicar as nossas decisões. Porque muitas vezes também nós percebemos que a imprensa, e talvez uma parte seja culpa nossa, transmite mal as nossas decisões. E é importante que a gente também dialogue, que haja especialistas, setoristas, que saibam comentar adequadamente as nossas decisões. Então, eu acho que isso é um todo e nós devemos estar atentos a isso. Respeitar aqueles que nos pagam e que acompanham as nossas decisões e tentar fazer o melhor dentro desse contexto. Nós não temos nenhuma dúvida de que o tribunal tem a sua autoridade preservada e que tem também a sua legitimidade preservada. Isso não está em questão. Mas é claro que quanto mais empatia houver entre a opinião pública e o tribunal, melhor. Não que vão concordar com as nossas decisões sempre. Haverá sempre divisões numa sociedade dividida. Mas que as pessoas entendam porque o tribunal disse que esse é o sentido que está na Constituição. Não vejo necessidade e, nesse sentido, essa Constituição tem méritos. Ela passou por tantos desafios, desde 5 de outubro de 1988, dentro desses marcos. E o que tinha que ser mudado ou o que tem que ser mudado vai sendo mudado pelas emendas constitucionais. É um texto inicialmente muito analítico, muito detalhado e, por isso, também desafia mudanças. E as mudanças serão feitas sempre por emenda constitucional. Não sou defensor de nenhuma Assembleia Constituinte. Mas acho que muitas questões precisam ser discutidas. Eu mesmo tenho defendido uma reflexão sobre o sistema de governo, a ideia de um semipresidencialismo. Eu acho essa questão do modelo da Procuradoria-Geral da República, as dificuldades que se tem para encontrar um procurador para ser escolhido, também é um grande desafio. Acho que precisa ser discutido, mas isso a gente faz dentro dos marcos tradicionais da emenda constitucional. Eu, na verdade, se fosse defender algo para ser reformado, eu diria que o Procurador-Geral da República deveria ser escolhido como é o Ministro do Supremo. O Presidente da República escolhe, para um mandato de dois anos, aprovado pelo Senado Federal, entre cidadãos, juristas formados de notável saber jurídico e reputação ilibada. Portanto, seria Procurador-Geral da República e não de uma corporação. Na verdade, nós tivemos um quadro de anomalia, de anormalidade institucional durante esses quatro anos do governo Bolsonaro. tentou-se pacificar e entender as relações, mas isso era extremamente difícil. Mas, hoje, as relações fluem. Nós, a toda hora, estamos conversando com os demais poderes e não significa que nós concordemos, que não tenhamos críticas, eventualmente, a fazer de um lado e de outro. Quando a gente fala de omissão inconstitucional, ou omissão legislativa inconstitucional, nós estamos dizendo que o Congresso está omisso. O Congresso e o Legislativo estão omissos. Mas isso é uma crítica que se faz dentro dos autos e dentro do sistema, dentro de um ânimo de cooperação. Hoje nós estamos dialogando, normalmente, e acho que essa foi a grande vitória que ocorreu no dia 1º de janeiro. Eu acho que talvez eu possa ser extremamente otimista, mas eu acho que essas divisões estão sendo reduzidas. Com os problemas que temos, mas elas estão sendo reduzidas. Acho que esse ânimo de conflagração diminuiu bastante. E, em parte, talvez pela reação que se teve a esses fatos, a essas invasões, tiveram consequências. As pessoas responderam, foram presas, estão sendo julgadas, estamos a começar um julgamento. Veja que nós estamos fazendo com antecedência em relação ao 8 de janeiro americano. Então esse é um dado positivo, mas uma vantagem institucional. Claro que nós devemos continuar atentos. O Brasil precisa crescer, precisa distribuir riqueza, precisa evitar confusões nesse contexto geral, esse sentimento de abandono, de pobreza, de mal funcionamento dos serviços públicos, que é uma sementinha que alimenta o populismo, que alimenta esses vendedores de ilusão. Acho que nós temos todos responsabilidade em relação a isto. Um país rico, com boas condições de desenvolvimento. Conseguimos crescer nesses anos. Talvez devessemos crescer mais. Porque, a partir daí, obviamente conseguimos distribuir mais riquezas. E, obviamente, minimizar essa conflituosidade, as desigualdades que existem no país. Então, acho que é fundamental que a gente leia a Constituição também como, e de maneira muito positiva, aquela que expansiona, que expande os direitos sociais. É fundamental que a gente tenha essa visão. Mas é fundamental que a gente tenha a perspectiva de crescimento econômico. Para ter crescimento econômico, a gente precisa de paz. As pessoas não podem estar brigando. As pessoas não podem estar jogando pedras umas nas outras. Então, eu acho que estamos voltando a um quadro de normalidade. Divergências vamos ter nos nossos times de futebol ou, eventualmente, quando formos jogar com a Argentina. Mas podemos, de fato, ter maior paz entre nós. Nas eleições também podemos ter as nossas divergências. É salutar. Mas, encerradas as eleições, quem ganhou, governa e o outro vai fazer oposição. É assim que se faz nos países civilizados. E nós vimos fazendo isso desde 5 de outubro de 88, ou até antes, já, nas eleições para governadores, sem maiores problemas. Vamos continuar assim. Essa é uma frase muito repetida. E, a toda hora, temos essa citação ou recitação dessa frase. E nós vimos quão atual ela continua, com os riscos que corremos, não só no dia 8 de janeiro, mas com as ameaças que se faziam aos demais poderes. Poderes. A forma de relacionar dos poderes é outra. Os termos da Constituição. Se se discorda de uma decisão do Supremo, se pode recorrer. O presidente dispõe do veto, não concorda com uma decisão legislativa tomada pelo Congresso? Veta. Depois, o veto pode ser derrubado. É verdade, por uma maioria absoluta. Vem para o Supremo com a ação direta de inconstitucionalidade. A Constituição dá caminhos para isso, dentro de um diálogo civilizado e institucional. Nós não precisamos de xingamentos, de vitupérios, de ataques. É fundamental, então, que nós valorizemos essa frase de Ulisses Guimarães, que continua muito atual 35 anos passados. Eu acho que nós temos que fazer todo esforço, na nossa parte, para melhorar o serviço judiciário. E o judiciário é muito demandado. Neste momento que nós estamos falando, tramitam nos fóruns do Brasil 80 milhões de processos. Já foram 100 milhões de processos. É muito sério isso. E, para 18 mil juízos, nós precisamos resolver essa questão. E, claro, uma parte deveria passar pela desjudicialização. A própria administração, os próprios setores vários do Estado seguirem o que o Supremo já decidiu, o que os tribunais já decidiram. Precisamos discutir isso. Mas também tem o problema da morosidade do judiciário. Precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos fazer a autocrítica desse sistema e ver o que nós podemos fazer. O que a inteligência artificial pode nos fazer? Nós temos, hoje, 800 mil presos, talvez. Muitos ainda em prisão provisória, 40% deles. O que fazer para minimizar esse quadro? Como acompanharmos essa situação? Então, há muita coisa que melhorar. Mas também os desafios são imensos. Porque, de alguma forma, o Brasil também é judiciário dependente. Uma boa parte dessas questões, as pessoas falam, por exemplo, judicialização da saúde. As pessoas vão à justiça pedir um remédio, muitas vezes. Então, a gente também não quer judicialização da saúde. Mas também não quer que alguém morra por falta de um tratamento adequado. Então, precisamos encontrar esse balanceamento. Balançamento.